Olá, mais uma vez estamos aqui para gravar este vídeo que é o número 9 do Aprendendo a Ver com em continuidade a série, a terceira série do nosso canal Guia dos Perplexos e eu me preparei um pouco às pressas para fazer este vídeo então algumas figuras, algumas gravuras que eu gostaria de mostrar para vocês eu ficarei devendo para o décimo número 10 esse portanto é o número 9 do vídeo Aprendendo a Ver e como nós dissemos a vocês, estejam de olhos bem abertos porque a crença é o fundamento de toda a ação humana e muitos de nós acham que só existe a crença nas três grandes religiões do mundo o islamismo, o judaísmo e o cristianismo mas isso não é verdade então se vocês procurarem investigar através do Google vocês verão uma religião chamada mitraísmo essa religião era da Frígia portanto, antiga, lá no período de César 64, 46 a.C. e os soldados que foram para esta região lá para perto da Pérsia eles trouxeram esta religião que tinha como Deus Supremo Hormuz que é o Deus da Luz já li para vocês aqui o discurso do 32º grau que foi elaborado para dizer ao adepto do candidato do 32º grau que a verdadeira divindade é Hormuz o Deus da Luz que não tem imagem nenhuma a religião dele o culto é feito apenas através de uma pila queimando o fogo então o fogo é o símbolo de Hormuz Deus da Luz e esta religião que aparentemente teria desaparecido no combate entre Constantino e Maxêncio Constantino e Maxêncio eram ambos mitraístas que era a religião oficial do Império Romano da Casa Imperial ambos eram imperadores Maxêncio era imperador do Oriente ficando em Bizâncio tinha sede em Bizâncio Constantino era imperador do Ocidente e governava o Império Romano assim juntos como os pais deles tinham feito mas de repente Maxêncio quis o Império todo quis governar sozinho ser o imperador absoluto do Império Romano lá pelo ano 300 aproximadamente 312 e aí Constantino teve que reunir um exército que na verdade era bem menor do que o de Maxêncio e foi ao encontro de Maxêncio num local que eles combinaram que não tinha população civil antigamente as guerras tinham um certo cuidado com a população civil para não matar os civis então eles escolhiam um lugar descampado um lugar onde não houvesse população civil e eles escolheram o campo próximo de uma ponte de um rio chamado Ponte Milvia e uma noite antes do combate acontecer de madrugada Constantino relata que ele teve uma visão ele estava em vigília ele estava acordado e teve uma visão nessa visão aparecia um lábaro um tipo de bandeira esteiquinha e uma cruz e as palavras em latim in roc signo vinces sob este sinal tu vencerás ele acordou todos os soldados a tropa dele mandou raspar a águia romana que era o símbolo que estava nos escudos romanos e mandou pintar a cruz e foi o encontro de Maxêncio quando as duas tropas chegaram frente a frente então muitos soldados de Maxêncio que já tinham se convertido ao cristianismo vendo os escudos dos soldados de Constantino pintados com a cruz então começaram passaram para o lado de Constantino e Maxêncio ficou com o exército extremamente reduzido portanto Constantino venceu com facilidade Maxêncio fugiu e ao atravessar a ponte o cavalo escorregou e caiu dentro da água com ele Constantino saltou dentro da água com a espada e matou Maxêncio aparentemente neste momento Jesus venceu Mitra mas não foi bem assim então como Constantino no ano 312 assinou o edito de tolerância que dava liberdade a todas as religiões o mitraísmo continuou quem quis praticar o mitraísmo continuou praticando o mitraísmo então os mitraístas não desistiram da sua religião até porque não era proibido e a aparente vitória de Constantino portanto de Jesus sob mitra não foi total porque o mitraísmo continuou principalmente nas sociedades secretas aqui nós temos um livro que fala das seitas secretas sociedades secretas mostrando aqui a estrela de cinco pontas uma caveira com uma vela na cabeça e uma cruz então uma mistureba de de símbolos do cristianismo a cruz do ocultismo clássico que é a estrela de cinco pontas e o símbolo da iniciação maior que é a caveira com a luz na na que não a luz é um triângulo em cima do crânio para indicar que a morte é que nos dará a visão global de toda a verdade e neste livro nós temos aqui uma pessoa famosa o retrato dele que acreditava em mitra e os supremos conselhos todos acreditam em mitra por isso o 32º grau o 33º grau da sociedade secretas é na verdade uma declaração de que mitra vencerá a batalha final mitra na verdade está como eu já mostrei a vocês na nossa no nosso dinheiro aqui está o rosto de mitra todas as as notas nossas cédulas e na moeda de um real nós temos o rosto de mitra aqui nós temos um quadro célebre pintando mitra conduzindo o povo para a vitória a liberdade na revolução francesa pintado por Eugène de la Croix que se alço retratou aqui com fúdio na mão e aqui na verdade é o andrógeno que é chamado de mitra mitra é sempre retratado como um andrógeno características masculinas e femininas e com outra característica que é o barrete esse barrete na cabeça que era tipo dos frígios então onde você vira esse barrete chamado barrete jacobino né então aí estará mitra então aqui um quadro célebre de Eugène de la Croix mostrando a liberdade guiando o povo na verdade mitra e então nas os conventículos secretos das sociedades secretas então mitra é o verdadeiro Deus isto foi explicado muito criteriosamente por Albert Pike que está aqui deste lado aqui esse senhor idoso foi o homem mais influente das sociedades secretas e ele tem a frase que diz que quando os supremos conselhos de todo o mundo vencerem a batalha final ele ainda supõe uma guerra mundial e duas revoluções e depois disto eu não sei se o coronavírus seria uma guerra mundial né uma guerra química depois então será espalhada a verdadeira religião a religião de lucifer que foi entendida por alguns de uma maneira muito errada porque para Albert Pike lucifer é mitra porque na revolução na estátua da liberdade que todos conhecem quem é que não sabe que é a estátua da liberdade nós temos ali mitra uma figura representada pela estátua da liberdade é mitra com o livro da lei na mão que seria os preceitos que os supremos conselhos decretariam como regras para a sociedade e a luz na mão né a luz o facho luminoso que indica que ele traz a luz para o mundo daí o nome dele para Pike ser luciferos aquele que traz a luz e aí toda a verdade será dita a humanidade e a humanidade sairá das trevas da ignorância que as religiões anteriores judaísmo islamismo cristianismo catolicismo protestantismo as trevas que essas religiões colocaram a humanidade então será a libertação total aqui nós temos uma coisa também muito interessante que é o templo de Salomão segundo reconstruído pelos engenheiros alemães então o templo de Salomão é a planta geralmente de um templo de uma sociedade secreta então a sociedade secreta se baseia no templo de Salomão e a cadeira que o mestre dos mestres ocupa é chamada trono de Salomão então o projeto do anticristo do antimessias é conquistar o mundo que ele já conquistou pelo dinheiro conquistar agora politicamente unificar todos sob uma única religião que seria o fascismo o zoroastrismo ou mitraísmo colocar mitra como sendo o verdadeiro cristos com o facho de luz que ele traz na mão que o caracteriza como sendo luciferos aquele que traz a luz e aí a verdade sobre o homem sobre o mundo sobre tudo será dita e nós seremos livres da ignorância então muitos segredos como por exemplo o bode na maçonaria a eucaristia na igreja católica que faz parte de ritos de várias sociedades e outras coisas que são na verdade símbolos que se esconderam debaixo de certos ritos serão explicados na sua verdadeira significação e o mundo sairá das trevas da ignorância essa é a profecia assim é chamada de Alberto Pike esse velhinho simpático que está aqui do lado esquerdo né que foi o homem mais famoso né o maior ocultista Alessio que prova é brincadeira perto dele então o que é que nós faremos bem só nos resta ter a certeza de qual é a religião a crença que nós professamos que tem que ser racional São Paulo diz irmãos seja a vossa crença racional e Pedro diz tende estejai preparados para dar sempre a quem vos pedir as razões da vossa esperança ou da vossa fé quer dizer a crença do cristão tem que ser racional tudo tem uma explicação que é segundo a razão o cristão que não souber disso ele não conhece a sua religião então não acredito que alguém me convenceria de que Mitra seria o porta-luz o portador da verdade mas está lá na Bahia de Manhattan nos Estados Unidos está lá a estátua da liberdade que é a mesma que está aqui no Museu do Louvre o quadro famoso de Eugênio de Lacroix a liberdade guiando o povo só que aqui ela está com uma bandeira né e na verdade lá ela está com um facho de luz e será reconstruído o templo de Salomão como está aqui onde todos os cultos será uma mistureba né porque o templo de Salomão será reconstruído e nele se adorará Mitra então não sei onde fica Javé mas Javé é um demiurgo de qualquer maneira é um deus menor então é essa é a realidade que nos espera segundo a programação né das sociedades secretas algumas se dizem discretas e portanto como eu já disse antes o homem pensa fala como pensa pensa como sente e sente como crê cada um procure portanto é a nossa nós exortamos todos vocês né a procurarem ver as razões de cada crença não aceitem uma crença que não dá os fundamentos dela porque São Tomás é uma crença de mistérios que você entra não sabe o que é e só cada grau depois é que você vai sabendo qual é o seguinte e no seguinte qual é o seguinte e no outro qual é o outro porque isso é frontalmente contrário a razão ao bom senso e a moralidade porque segundo Tomás de Aquino o fim prático o objetivo prático é o último a ser atingido na ordem das coisas na ordem material mas é o primeiro a ser revelado e explicado na ordem teórica então o que é que eu quero aqui no nosso canal Guia dos Perplexos mostrar a vocês que há muitas coisas que vocês desconhecem e em 40 anos de pesquisa eu descobri e agora decidi tornar público com um certo cuidado mas para não cegar porque como disse Elifar Levi mostrar a luz a corujas a noite vai cegá-las então tem que ser devagar mas você vê que que mistureba seria essa religião final o templo de Salomão reconstruído segundo aquele modelo e lá quem será adorado é Mitra e um determinado senhor vivo um ser humano vivo descendente de um clã de banqueiros trilionários que é o anti-messias eles passam o bastão do poder de um para o outro o anterior era francês era do ramo francês da família o atual era do ramo inglês da família e não tem problema contanto que o poder fique nas mãos deles eles possuem metade da riqueza do mundo do globo e a e a fortuna pessoal do líder deles é de um trilhão de dólares e ele administra nas casas bancárias dele 300 trilhões de reais para poder dar o golpe e conseguir conquistar o mundo pelo dinheiro estrangulando a economia dos países porque não creio que será através da violência porque Gramsci já criticou Marx que está aqui em um livro Os Pensadores esse volume dos pensadores aqui na verdade traz é o volume 35 e traz Karl Marx lá em cima Manuscritos Econômico Filosóficos e Outros Textos Escolhidos Abril Cultural então Karl Marx acreditava que os dominados se tornarão os dominadores segundo Karl Marx os empregados os trabalhadores se uniriam em sindicatos fariam uma revolução sangrenta matariam os capitalistas os patrões né o Leonel Brizola tinha distribuído em várias cidades do Brasil revólveres chamados os grupos dos 20 eu conheci membro desse grupo e por isso que Jânio Quadros João Goulart foi foi tirado do governo pela revolução porque a ideia de Brizola era isso uma arma para cada um dos 20 membros selecionados em cada bairro e esses 20 membros a uma palavra de ordem matariam os patrões os ricos daquela daquele bairro daquele local daquele distrito isso aconteceria no Brasil todo em um único dia no momento em que ele determinasse então esse era o método que ele pretendia usar para implantar o comunismo no Brasil os militares descobriram e deram o que vocês chamam de golpe militar mas pra mim foi uma ação muito bem coordenada da igreja das famílias e dos militares que descoberta esse golpe então neutralizaram que João Goulart era um bobo era um tolo era um latifundiário que tinha terra do Rio Grande do Sul até o Paraguai à vontade mas achava que o comunismo seria a solução para o Brasil porque as riquezas seriam distribuídas inclusive a dele mas Leonel Brizola tinha conexões com a Rússia comunista daquela época União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o plano dado a eles pela Rússia era esse dar uma arma a cada homem formando grupos de 20 pessoas em cada bairro ou distrito e a uma palavra de ordem no Brasil todo esses homens sairão de suas casas e a vítima previamente escolhida será assassinada portanto matarão os ricos e os pobres dominarão a terra não é o que Jesus Cristo diz ele diz bem-aventurados os mansos porque possuíram a terra então assim Leonel Brizola fugiu do Brasil vestido de mulher vestiu-se de mulher como Mitra aqui quer dizer para eles para ele não foi destouro nenhum porque se o chefe dele Mitra é um travesti então ele também pode ser então será esse o plano a ser efetuado ou como Gramsci que criticou Marx e criticou todos aqueles que são pela revolução armada e propôs a revolução cultural ou seja democraticamente usando os meios de convencimento usando a imprensa usando o pensamento a filosofia e o bom senso vamos convencer as crianças em idade escolar das nossas verdades e quando essas crianças estiverem convencidas então elas serão o futuro da nação e assim a revolução cultural tranquila e pacificamente trará o socialismo Gramsciano para o Brasil e o mundo muito mais lógico e muito mais racional então nessa mistureba de crenças eu não sei o que é que vai ser feito sei que o anti-messias já existe há muito tempo é um clã cada um que está perto dos 70 anos entrega o centro de comando ao seu sucessor como eu disse o penúltimo era francês do ramo francês da família é uma família de banqueiros riquíssimas a única família de trilionário do mundo trilionário do mundo agora na TV Record vai passar a novela Apocalipse onde praticamente é colocado ali como é que eles planejam fazer o mundo se transformar e o penúltimo portanto era do ramo francês da família muito simpático até um homem bonito e passou o centro para o ramo inglês da família porque ele disse que quando o repórter perguntou por que você está passando o comando dos seus 300 trilhões de dólares para o seu sobrinho e não para o seu filho já que você tem um filho ele disse porque o meu sobrinho é mais inteligente entenda-se mais perverso porque se o coronavírus é uma pandemia planejada por ele e jogada na China para fazer submeter o mundo a uma experiência que estava sendo feita no Instituto Tavistock de Londres que a pergunta dele era que o cientista do Tavistock que são especialistas em sociologia e psicologia descobrissem qual é a ferramenta que dará a ele a absoluta submissão da humanidade e a resposta foi dada o medo o pânico o terror que já tinha sido aplicado na Revolução Francesa e essa pandemia na verdade está mostrando isso todas as ordens dos governantes são seguidas e se está colocando governo contra governo presidente contra governos contra congresso quer dizer no final das contas nessa confusão toda o que se diz é obedecido o mundo fica sujeito aos poderes executivos cuja cabeça o olho que é tudo vê na pirâmide de um dólar é é ele é ele então nós temos várias várias figuras a figura de um dólar já foi mostrada a vocês um desses livros tem a figura de um dólar está em um desses livros mas não sei se eu acharei assim repentinamente é procurando de repente né mas é muito interessante é e aqui está uma outra figura muito importante que é Mitra também está vendo essa figura vocês estão vendo essa figura aqui essa figura tem o nome olha o Barrete Jacobino o mesmo Barrete de Mitra isso é um busto de um vamos dizer assim uma uma personalidade que é importante em cada loja maçônica francesa existe um busto desses que se chama Mariane Maçonique Mariane na verdade Mariana mas o nome é simbólico é Mitra com o Barrete Jacobino como está na nossa nota de de real né e então assim seria todos os todos os todo o mundo inteiro será submetido né a único governo que governará a partir de Jerusalém no templo de Salomão que eles vão reconstruir a família dos do anti-messias já tem 20 bilhões de dólares reservados para isso então não será difícil a reconstrução do templo de Salomão será relativamente fácil e com 20 bilhões de dólares você pode fazer muita coisa na vida né aqui está reproduzida a Arca da Aliança simbolicamente né quer dizer os símbolos são todos judaicos para enganar os judeus e satisfazer a ambição dos falsos judeus asquenás né na verdade aqui está como é que é a pirâmide né do poder na verdade não é uma pirâmide como mostra a nota de um dólar é uma escada ascendente em espiral né então de acordo com o mérito você irá subindo essa escada né a meritocracia é o sistema da China você irá subindo dessa escada até chegar quase ao topo porque o topo você não chega o topo é ocupado pela dinastia dos a letra G está aqui nesse quadro bem aqui em cima a letra G né e God como eu disse para vocês mas God significa para eles gold ouro oil que é petróleo e diamantes que é diamantes então assim eles irão construir um novo mundo um novo universo uma nova sociedade se acontecerá como eles pretendem não sei eu isso só Deus sabe mas é o plano que vocês verão na novela Apocalipse que estará em pouco tempo na rede Record né e vocês se virem vocês vão lá ver só pequenas distorções como por exemplo ele coloca o Papa como sendo o mentor do anti-messias isso não é verdade porque o anti-messias é de uma família asquenaz e a educação dos asquenaz é muito própria eles são educados de uma maneira muito peculiar o Papa não tem ideia os católicos os cristãos não tem ideia de como é a educação de um falso judeu asquenaz que na verdade são os cázaros então seria isso impossibilitaria que o Papa fosse o mentor do anti-messias de qualquer maneira então cuidado a estátua da liberdade que vocês olham e a liberdade guiando o povo na verdade é o caminho para uma escravidão e para uma tirania semelhante a essa que o coronavírus está espalhando no mundo todo os executivos mandam e o povo obedece pelo terror pelo medo da morte né tudo isto está sendo feito e controlado por esse ser que é o filho de Satanás Jesus Cristo disse que ele é mentiroso e assassino e quando ele mente e mata ele faz o que lhe é próprio ele obedece a sua natureza então não estranhem o que eu estou dizendo como teoria da conspiração porque isso é uma estratégia é um plano metade da história acontece naturalmente e a outra metade é planejada pelas sociedades secretas assim é assim foi e assim será desde o Egito como mostra a pirâmide no dólar desde Roma como mostra a águia na nota de dólar ó eu vou ficando por aqui foi uma um vídeo meio precipitado onde eu não não tive tempo de colher todo o material que eu queria mas Mariana e Marsonique está aí procurem investiguem não acreditem em mim pesquisem procurem verifiquem isso não é teoria da conspiração isso se chama estratégia são planos é um planejamento é um plano muito bem feito como os generais fazem como Napoleão Bonaparte fez ah eu quero pedir desculpas porque no vídeo anterior eu disse que o o homem que chegou em Londres e deu a notícia dos trilionários de que a a guerra tinha sido vencida por Napoleão eu disse que estava ao lado do almirante Nelson não dois militares ingleses infligiram pesadas derrotas em Napoleão Nelson o almirante Nelson foi a primeira com a sua esquadra ele foi o primeiro a derrotar Napoleão inglês e o segundo foi o duque de Wellington em Waterloo então esse mensageiro estava do lado do duque de Wellington e ele pegou um cavalo e foi rapidamente para a Inglaterra chegando lá ele falou para o chefe do clã de trilionários que a Inglaterra tinha ganho mas o que é que ele fez ele espalhou a notícia do contrário de que Napoleão tinha ganho a guerra as ações caíram brutalmente as ações do Banco da Inglaterra caíram a centavos ele comprou todas e ele hoje é o dono do Banco da Inglaterra como também é o dono do Federal Reserve e assim ele controla 40 bancos centrais em todo o mundo ou seja a nossa moeda o nosso dinheiro o dinheiro americano o dinheiro inglês é impresso e controlado por ele ele é o dono da economia mundial e ele estrangula os países economicamente ele é um assassino econômico para instaurar o caos como está agora no mundo e a ferramenta para fazer isso para ele faz pouca diferença se é o gás sarim se é o coronavírus se é qualquer coisa está feita portanto aqui mais uma vez tirada a venda dos olhos daqueles que querem ver porque a minha missão espalhar a verdade abrir os olhos aos cegos já passamos dos 30 minutos está feito o nosso vídeo de hoje que é o número 9 aprendendo a ver deem o seu like ou deslike inscrevam-se no canal não custa nada é gratuito para que eu possa ter o ânimo né a vontade o estímulo para poder continuar gravando para vocês saberem olhar e ver ter olhos para ver né e até a próxima se Deus quiser 30 hairs tchau 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 Amém.